vou mostrar aqui como é que vai começar uma tirada de leite aqui, olha lá, primeiramente, arrei a vaca aqui a vaca já está, o bezerro já pujou, vem aqui, uma laçadinha aqui no pescoço, tira o bezerro do peito da vaca a amarrada aqui aqui a ordem é manual amarrada E aí 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 os peitos já que tá molho né aí para ficar melhor ter o leite você faz isso moela alisando e vai enchendo os peitos a diferença já ó chama-se apojar e aí e aí eu já tenho dois peitos faz diferença de um peito seco e outro esse aqui tá seco e tá cheinho eu tô filmando com um e aí